Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, eu sou Rafael Nunes. O Galaxy A34 5G, que na semana passada estava custando na média de R$ 1.800 a vista e pouco mais de R$ 2.000 parcelado, hoje você não encontrará mais por esse preço. Atualmente esse aparelho está custando mais de R$ 2.200 a vista e parcelado ele fica com o valor totalmente fora para o propósito do que ele deveria custar. Isso porque o Galaxy A34 5G está vendendo bem mais do que o Galaxy A54 5G. E o porquê disso está acontecendo? Muitas pessoas quando viram que o Galaxy A34 5G seria lançado com o Exynos 1380 ficam um pouco de receio ao comprar esse aparelho. E o Galaxy A34 5G por ser equipado por Dimensity 1080 muita gente está preferindo comprar o Galaxy A34 5G tudo por causa do histórico negativo dos processadores da Samsung. Então desde o início o Galaxy A34 5G está sendo bem mais vendido que o Galaxy A54 5G. Embora o Galaxy A54 5G está funcionando muito bem, não está apresentando nenhum aquecimento principalmente para quem gosta de usar câmeras mas as pessoas ficam com muito de receio em pagar um valor muito caro em um aparelho que é equipado com o Exynos 1380 com receio de ir lá na frente apresentar muitos bugs e principalmente problemas com aquecimento. E muito antes do lançamento oficial do Galaxy A34 5G e do Galaxy A54 5G eu tinha dito que o aparelho que seria mais vendido seria o Galaxy A34 5G por causa do seu processador Dimensity 1080. E como houve muita procura pelo Galaxy A34 5G os preços subiram demais ao longo desses dias. E infelizmente quem estava querendo comprar o Galaxy A34 5G pelo processador e tudo que ele entrega vai ter que esperar um pouquinho mais para o preço voltar a cair e se cair. Enquanto o Galaxy A54 5G você consegue encontrar bem mais barato que o Galaxy A34 5G por tudo isso que eu falei. Outro aparelho que muitas pessoas estavam ansiosas pelo lançamento é o Galaxy A54 5G que também tem o mesmo processador do Galaxy A54 5G. Porém o que rouba a cena aí é a sua bateria de 6.000 mAh. Então muitas pessoas que estavam querendo comprar o Galaxy A54 5G estão interessados em comprar o Galaxy A54 5G principalmente pela bateria de 6.000 mAh. Muita gente gosta de bateria gigante e também não gosta de traseira de vidro e tudo isso tem no Galaxy A54 5G. Esses dois aparelhos terão a mesma performance mas pelo Galaxy A54 5G ter muito mais bateria que o A54 ele vai ficar por muito mais tempo longe da tomada. Então se você quer autonomia de bateria a melhor escolha seria o Galaxy M54 5G. Agora se você quer jogar no aparelho a melhor escolha seria o Galaxy A34 5G. Essa é minha opinião. O Galaxy A34 5G está sendo bem mais vendido que o Galaxy A54 5G principalmente por causa do seu processador Dimensity 1080. Não é à toa que no momento que estou gravando esse vídeo você encontra o Galaxy A34 5G custando mais do que o Galaxy A54 5G porque aquele negócio é oferta e demanda. Então o Galaxy A34 5G subiu de preço. Se você tem interesse em comprar o Galaxy A34 5G pesquisa por cupom de desconto e cashback e fica de olho nas promoções que sempre tem promoções desses celulares. Então na minha opinião se você gosta de jogos o Galaxy A34 5G é o melhor celular para você. Muitos querem celular para o dia a dia e também querem celular para jogos. Então esse aparelho será a melhor escolha. Se você gosta de autonomia de bateria o Galaxy M54 5G vai ser a melhor opção para você. Agora se você gosta de um aparelho com uma construção muito parecida com o top de linha o Galaxy A54 5G é a melhor opção para você. Cada aparelho vai atender um usuário diferente. Vou pedir para você deixar o like aqui no vídeo se inscrever no canal e ativar o sino que vai ajudar muito no crescimento do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e... Fui! 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 Obrigado.